Música Nessa sexta-feira a presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda na Suíça. Ela participa pela primeira vez da reunião anual do Fórum Econômico Mundial em Davos. O encontro deste ano tem como tema a reconfiguração do mundo, consequências para a sociedade, política e negócios. E vai tratar do crescimento inclusivo, inovação, expectativas da sociedade e sustentabilidade. A presidenta Dilma Rousseff faz um discurso especial no Fórum Aberto, além de participar de um encontro com a iniciativa privada. Cleide Lopes, direto do Planalto. Música